É, que nostálgica essa tela. Fazem 7 meses que não sai nenhum vídeo de Naruto Storm 4 no canal. É verdade, nesse tempo a gente fez algumas lives, mas live não conta como um vídeo gravado, né? 7 meses sem nenhuma gravação do jogo que originou esse canal. Então, vamos lá, pessoal. Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu sou o Carlos SF, seu próprio Naruto Storm 4 do YouTube. E hoje, muito tempo depois de ter trazido esse jogo pela última vez, cá estamos nós de volta às origens. A gente jogou Kimetsu antes de ontem, eu acho. E hoje, a gente tá de volta aqui com o nosso querido Naruto Storm 4. Eu planejei trazer o Storm 4 antes, mas o meu OBS bugou junto com o meu PC, com a placa de captura, eu não sei. E eu não tava conseguindo gravar o PS4, mas conseguimos, né? Tão aqui pra fazer um dos desafios mais loucos e difíceis da história desse canal. A gente vai fazer o seguinte. Toda vez que eu perder dano, o round acaba. Então, eu fico parado, deixo o cara me bater até que o round acabe. Basicamente, eu tenho duas chances de não perder dano. Se eu perder dano a primeira vez, eu fico parado, o cara me mata e ele ganha o round. Se eu perder dano a segunda vez, ele ganha a luta, consequentemente. Então, já vamos procurar aqui uma partida por posição. E eu não vou colocar mesmo o rank, não, velho. Eu vou deixar a sorte de dizer quem a gente vai enfrentar. Já sabe, aquela regra de sempre. Se tiver amarelo, a gente enfrenta. Se tiver azul, a gente enfrenta. Se tiver vermelho, a gente foge, porque ninguém merece jogar no vermelho, né? Vamos embora. Ok, 41% de vitórias aí. Nosso oponente tem mais de mil lutas. Mas pela quantidade de pontos dele, não deve ser difícil. Então, vamos começar subestimando o nosso adversário. Vamos jogar no aleatório aqui. Shikamaru, Sasuke e Gai. Ok, a gente tem pelo menos um bloqueio de corrida aí. Talvez o Shikamaru seja interessante pra gente manter distância usando o tilt dele, que segue. O Sasuke com o Katon também pode ser interessante pra gente ficar atacando de longe. E vale lembrar que eu roubei essa ideia aqui do Flash. Eu não sei se o Flash vai lembrar, mas uma vez ele me chamou pra jogar com essa ideia aí de, ó... Quando eu perder dano, o vídeo acaba. Só que aí, no primeiro momento, assim, da luta, eu bati nele e o vídeo acabou. O cara tá aí com o Oshikamaru, Itachi e Gara. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que fugir. Não, a gente tem que bater também, né? Beleza, a gente tem que bater e fugir. Basicamente, se a gente tirar o primeiro dano, a gente pode fugir a luta toda. Porque a gente ainda ganha o desafio. Vamos lá. Vamos pra cima logo, tentar bater. Ok, batemos. Agora a gente não pode tomar dano. Não deixa ele vir pra cima. Vamos ficar aqui longe. A bronca aqui tem esse Gara dele, velho. E o Gara é um personagem que adora tirar dano com aquele jutsu dele. Vamos pra cima. Ah, ah, ai meu Deus. Calma. Ok, vamos bater agora. Sai, escapa do Gara! Não! Ah, não, tomei dano. Calma, vamos embora. Vai, vai, Sasuke. Sasuke versus Itachi. Opa! Ah, não! Droga, tomei dano. Ok, deixa ele bater em mim agora. Daqui a pouco eu volto. Beleza, eu vou ter que tomar uma postura mais defensiva. Porque eu já vi que não dá certo como eu tava tentando. Opa! Dropei ali o Katon. Ai, isso aí eu podia tomar. Ah, não, não posso não. Era de veneno. Que ia tomar dano igual. Ok, a gente tá na vantagem. Então vamos deixar ele vir pra cima, velho. O tempo é nosso aliado. Não vou pra cima de novo. Porque foi num vacilo vindo pra cima que a gente tomou dano. Vamos lá. Eita, Katon contra Katon. Ok. Ele não vai soltar com o Nai. Ai, ok, soltou agora. Vai, Shikamaru. Ataca. Quando ele esquivar, Shikamaru, solta o Katon. Ok, não pegou. Ih, rapaz. Ai, ai. Foge, foge. Calma. Ih, já ia tomando dano aí. Droga. Sai, 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 cara. Toma. Ah! Ok, consegui aplicar mais dano nele. Não, Gai. Cuidado. Ok, voltei. Tamo aqui. Administrando bem, velho. O cara... A gente tá pressionando ele aqui. Toma Katon. Errei meu Katon. Ok, vamos batendo. Calma, calma. Vamos pra longe. Tamo com uma substituição só. É bom tomar cuidado. Vai, Shikamaru. Acerta. Cobra do ultimara acabou ali. Toma. Tomou um Katon. Ok, ok. Vamos lá. Ih, rapaz. Calma. Ah, droga. Tomei outro Katon, velho. Ok, eu forcei outra substituição dele. Não, 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 não. Não. Quase que a gente toma. Ok, pegamos ele. Vamos acabar com a luta agora. Vamos acabar. Vamos pra baixo do Sasuke. Sai o ultimaro. Sai o ultimaro. Ih. Ok. Matamos, matamos. Um a um. Agora a gente tem que meter um Perfect nesse round aqui, assim como a gente meteu nesse. Vamos com calma, Sasuke. Vamos com calma. A gente tem que tomar cuidado principalmente com o Gaara dele, velho. O Gaara que é o perigo. Boa, Sasuke. Ok. Já queimamos uma substituição dele. Temos a vantagem. Vai, Sasuke. Foge. Ok. Ai, merda. Ok. Escapamos mais uma vez. Vamos bater. Não. Vai, Shikamaru. Boa, Shikamaru. Ok. Se a gente pegar ele, a gente vai estar na vontade. Ai, não. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado, Gaia. Ui. Corri. Corri legal agora. Vem, vem, Shikamaru. Ah. Caramba. Não. Upa. Quase. Não. Não. Perdeu uma luta, velho. Que droga. Ok, velho. Deixa ele me matar. É isso aí. Ok, aparentemente ele não quer me matar. E agora? Vou deixar acabado o tempo aí, velho. Pode bater em mim aí. Pode bater, mano. Ok. Acho que ele não quer deixar. Tudo bem, então. Ó. O cara tá implorando aqui pra eu bater nele, tá bom? Então vamos lá. O cara tá implorando aqui pra eu bater nele, tá bom? Ok, talvez agora ele entenda que ele pode me matar. Me mata aí, mano. Perdi um desafio, tá? Perdi um desafio pro YouTube. Pode me matar. Vai, entra aí, Susana. Será que eu consigo entrar no Awakening do Sasuke? Vai ficar legal. Calma. Ah, não vai deixar, né? Toma, vai. Mata aí. Você. Ok, ó. Desafio cumprido. Ok. Primeira tentativa aí de cumprir o desafio foi falha. Vamos pra próxima. E eu vou botar aleatório de novo. Se eu falhar mais uma vez, aí sim eu entro com o time que eu vou escolher. Vamos simbora. Você é perigoso de novo. Ok, o Professor BG aqui tem 29% de win-rate. Beleza, a gente tá dando sorte aqui com nossos adversários. João Randall, mais uma vez, quero nem ver. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar triângulo e vou chutar o personagem que caiu. Já tô com um na cabeça. Um, dois, três e... Kisame. Ok, foi longe. Foi o Naruto. Shio e Sai. É isso aí, né? Os caras querem me ver perder o desafio mesmo. O Randall não ajuda. Acho que eu vou jogar com o Sai. Talvez eu tente jogar com a Tio no começo. Beleza, eu vou tentar jogar um round com a Tio, velho. Porque eu não sei nem um pouco jogar com o marionete. Provavelmente eu vou tomar um couro aí do adversário. Mas ele tem 29% de win-rate. É meio complicado aí a porcentagem de vitória dele. Esse Naruto aí com o chapéu do One Piece. Vamos simbora. Vamos ver no que dá. Beleza. Vamos trocar logo pra Shio aqui. Opa, esse Sasuke é complicado. Já derrubou minha marionete. Calma. Meu Deus. Ah, ah. Tem que escapar desse Naruto agora. Ah, beleza. Vai pra cima, vai pra cima. Ok, toma. Ih. Meu Deus. Ok, arreguei, arreguei, arreguei. Muda, muda pro Sai. Beleza, tô no Sai agora. Já arreguei. Eu não quero perder logo de cara. Tem que tirar o maior número de HP dele possível. Vamos esquivando aqui. Vai, Shio. Ah, Naruto. Quase que o Naruto me pega, velho. Ok. Vem pra cima, Sasuke. Vem pra cima. Não vai vir, não. Toma, então. Toma. Ih. Meu Deus. Ah, conseguimos bater. Ok, agora vamos combar. Ok, bom dano. Strike back, será? Sim. Não. Ui, ui. Calma, calma. Ok, pegamos. Boa, foi muito boa agora. Toma. Vai pra longe. Estamos conseguindo aqui. Agora a gente precisa de substituição. Ele vai entrar no modo cube. Calma, calma. Ih, ih. Beleza, substituição. Preciso de substituição. Ah, não. Não, não, não. Caramba. Escapei. Ah, cuidado. Cuidado. Não, não, não. Não, não. Ah, que droga, velho. Tomamos um danozinho no final. Que merda. Vamos ter ele bater agora. Mata a gente, mano. Ok, deixamos ele bater. Agora vamos ser agressivos. Vamos acabar logo com isso. Vai, sai. Ai, caramba. Ok. Ai. Ah, meu Deus do céu, velho. Toma, mano. Ah. Vai, sai. Não. Cuidado, sai. Ok, vamos pra longe. Precisamos recobrar o chakra aqui. Não vai chegar com a abrindo do ultimário. Toma, bota. Ei, a gente não pode deixar ele chegar na Awakening, velho. Foi na Awakening que ele bateu na gente. Ih, calma. Vai, bate. Vai, Naruto. Bate no Sasuke, bate no Sasuke. Bateu. Ok, ok. Temos a vitória. Agora é só focar e conseguir um perfect agora. Velho, o Naruto é muito melhor que o Sai pra bater, velho. Eu tenho que manter o Naruto. Bem que ele é um ótimo suporte também. Vai, sai. Vai, sai. Pegou. Ok. Já tiramos dano nele. Tamo na vantagem. Ui, quase que ele bate na gente. Com quebra de guarda. Ok. Ah, não. Na troca. Ah, não, velho. Duas vezes a gente perdeu essa merda, velho. Ok, mata a gente, mano. Mata a gente. Tô dando 200 pontos de graça pro jogo. É, morremos no Rasengan do Naruto. Velho, o ponto é o seguinte. Seria muito fácil não tomar dano. É só adotar uma postura defensiva e ficar correndo. Mas eu quero dar entretenimento nesse vídeo, né, velho. Eu não tenho graça nenhuma ficar correndo o jogo todo. Então vamos pra última que eu prometi que ia escolher o time. Mas eu não vou escolher o time nenhum, não. Vamos no aleatório de novo. Porque é o aleatório que dá graça nesse negócio. Vamos embora. Ok, 50% de Wayne Race com 237 desconexões. Por favor, BlueDrips, aceita. Eu tenho certeza que você é a esperança pra que a gente cumpra esse desafio. Seria esse o primeiro desafio que eu vou perder aqui no canal, velho. Meu Deus do céu, eu não lembro quando foi que eu perdi um desafio. Ele aceitou aí. Vamos embora. Agora, aleatório de novo. Vou fechar os olhos aqui e dizer o personagem que caiu. Killer B. Ah, Tsunade. Boruto e Haku. Não é um time nem um pouco interessante pra se fugir. Mas vamos ver o que a gente consegue com isso aí. Bora simbora. Ok, vamos lá. Com muita concentração. Vamos pressionar o nosso oponente. Conexão com ele tá até legal. Ok, a gente já perdeu duas substituições. Cuidado, Carlos. Cuidado. Cuidado, cuidado. Não. Ah, já tomamos dano. Que raiva logo no começo. Ok, vai ser mais difícil do que eu imaginava. É. Tá complicado, velho. Provavelmente eu vou perder esse desafio. Eu vou ter que tryhardar, velho. Tem aqui as árvores. Eu vou me esconder atrás das árvores. Ah, não. Calma. Ok. Você tem que lembrar que eu tô muito enferrujado nesse jogo, velho. Faz muito tempo que eu não jogo. Eu não sou mais o pro player do YouTube como eu era antigamente. Vai, Tsunade. Não. Perdi a luta. Meu Deus do céu. Perdi. Você é meu. Será que eu vou por isso? Você é meu. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.